Fala galera, estamos aqui no Spore para mais uma aventura épica e dessa vez nós iremos até o final do estágio Criatura, como um Tiranossauro Rex completo. E pra você que não conhece o Spore, ele é dividido em 6 estágios. Nós temos o estágio Célula, Criatura, Tribal, Civilização e por último Espacial. Mas nesta pequena série nós chegaremos até o final do estágio Criatura, sendo um dinossauro, mais especificamente o Tiranossauro Rex. E assim nos tornarmos o Apex Supremo da ilha. E claro que com a maioria das peças liberadas para nos tornarmos o Supremo Tiranossauro Rex. Será que conseguiremos sobreviver? Vamos ver. Você também pode comentar para uma próxima série Outro Dinossauro que queira ver, então deixa aí nos comentários. Vamos iniciar aqui. Vamos lá, normal. E o nome do nosso planeta será... Terra. Planeta Terra, obviamente né, onde estará o nosso Tiranossauro. Então, vamos para a aventura. Planeta Terra, obviamente né, onde estará o nosso Tiranossauro. Planeta Terra, obviamente né, onde estará o nosso Tiranossauro. Pronto, vamos lá. Beleza, tudo certo. Eu acho que essa carnezinha aqui já vai servir. Vou pegar mais um pouco Vou tentar também não falecer Então vamos ter que tomar todo o cuidado possível Já comemos aqui, claro, violento Como um tiranossauro deve ser Já vou mais pra cima Vou tentar encontrar Esse aqui, vamos pegar ele Toma Mais uma mordida, eliminado E já conseguimos aqui liberar um pedaço de peça Pra gente se equipar Não que o nosso tiranossauro Não vá ter chifre no começo Ele tem que se proteger de alguma maneira Já chamei uma fêmea aqui E vamos acasalar Quer dizer, se bem que eu sou a fêmea Na verdade, acho que eu vou mudar Essa cor Vou deixar uma tonalidade meio Eu queria deixar meio marrom Mas infelizmente não tem aqui Talvez eu deixe um alaranjado Acho que vai servir Ou um cinza Eu acho que um cinza é melhor Vamos deixar já Com essas bolinhas aqui Pronto, acho que ficou legal assim Colocar dois olhos, né A gente já começa a criar aqui Vou deixar meio juntinho Tá começando a se desenvolver a nossa célula Deixar dois aqui pedacinhos Como se fossem as pernas dele Eu acho que assim tá legal Eu deixei como se fosse um rabinho até Aí já começa aqui a modificar Já começa a ter aquela aparência mais dinossauresca Não que ela esteja por enquanto Mas já tá começando a se formar Já vou colocar o nome aqui de Hex E cá está a nossa tiranossauro Temos algumas proteções, né Extras agora Duas laterais bem protegidas Já vou começar a caçar Aí, ó Crescemos mais um pouco Peraí, peraí Vem aqui, vem aqui Não, não vai escapar não Não, a maré Uh O bicho tá vindo Sai Sai pra lá Que isso Já quer me devorar Calma aí, calma aí Nossa Ai Tomei Pelo menos deu pra fugir agora Opa, tem mais um alimento pra cá Comi Já recuperei vida também Perfeito Nossa, tem algumas criaturas gigantes ali no fundo Mas eu vou pegar essa aqui, ó Vem, vem, vem Vem, herbívoro Vem Vem pro abate Maravilha Opa Tomou Nossa, ele quase me mordeu Ah, agora sai correndo, né Tentou me acertar uma mordida E agora porque eu ataquei, revidei Vazou Ih, vai ser eliminada Toma Esse aqui talvez vire o espinossauro no futuro Porque pelo que eu tô vendo aqui Quer virar um rival Ah, agora vem aqui o espinossauro Toma, devorado Ó, aqui tem Eu vou pegar essa velocidade Porque eu acho que vai ser útil pra gente Aí, eliminei Perfeito Já comemos aqui um pedaço da carcaça E tentar crescer um pouco mais Olha só Tem alguns herbívoros aqui se alimentando Aí, já cacei Calma aí que eu não vou destruir o ecossistema Não vou caçar todos eles Ó, mais um Ah, muito bom, né Enquanto eles se alimentam aqui Eu pego Só mais um aqui, ó Só mais um Pronto E agora eu vou tentar pegar Nossa Agressividade Esses aqui tem veneno Ô, sai pra lá Ih, não, 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 não Consegui escapar Nossa E ainda tá Voltou, velho Olha Olha Toma Eliminei Muito bom Vamos pegar Vamos pegar Aí, ó E deu pra recuperar É interessante que Agora que eu notei Não veio aquele veneno, né Deveria ter vindo Tá, mas tudo bem Deixa eu só crescer aqui um pouco mais Colocar mais alguns espinhos De repente eu troco isso por Um nível 2 de velocidade É, eu acho que assim tá legal Não parece nada com o Tiranossauro Rex É que é Vocês sabem que a evolução tem aquelas diferenças, né Tem umas partes que eles meio que se dividem ali Ainda tão se adaptando Então acaba que Essa nossa Rex É desse jeito Ela ainda tá evoluindo Tá vendo o que que é bom pra ela Eu tô parecendo uma bola Nossa, velho Sai, 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 sai O bicho, o bicho Quase me pegou Opa Aqui Aqui tem uma parte legal pra gente Ó, não caiu Uh, quase que o bicho pegou ali, ó Toma Não caiu também Pô, velho Infelizmente a gente perdeu já aquelas peças Ai Sai Nossa, tô no meio deles Vamos sair, vamos sair Vamos sair porque Ih, tem mais uma criatura aqui Essa é grande Cheguei de lado Opa, vem aqui meu brother Por favor, me ajuda a caçar Caçar em banda Ah, tá fugindo Toma Eliminei, maravilha Ó, ali tem uma peça Vamos pegar, vamos pegar Aí, ó A peça que faltava pra nós Um pouquinho de veneno Ó, o bicho tá querendo me pegar ali Tem dois, na verdade, atrás de mim Tem três agora Sai Tem um gigantão E outros dois pequenos Olê Já deu uma drift aqui Aí, perco Não Não Toma, salvei o meu amigo O bicho ia comer ele E eu salvei Tem mais um aqui Vamos passar pro lado Vou tentar me afastar O máximo possível Porque tá meio perigoso Por essas redondezas Ó, tem mais uns pequenininhos aqui Nossa, são rápidos Aí, comi Vamos pegar, vamos pegar Aqui tem mais uma Devorei Vou tentar pegar esse aqui Vamos ver se consigo Nossa, muito rápido Acertei Ah, não, não Escapou Nossa, devoraram o cara lá Tá fugindo Ah, não vai escapar Pronto Tem bastante carne agora O outro tá fugindo aqui, ó Ué O que que tem pra cá? Tem nada Saiu assustado Tem um brother nosso Ó Achamos uma família Ó a galerinha aqui toda reunida Vamos ajudar, vamos ajudar É, caçada em banda Vamos aproveitar agora, né Porque depois os tiranossauros Tudo estão sozinhos Vou aproveitar que esse aqui, ó Perdeu o brilho dele E eliminar Aí, ó Conseguimos mais uma peça Maravilha E já estamos evoluindo bem Eu vou dar mais uma evoluída Dessa vez eu vou tirar isso aqui E vou colocar o, acho que, veneno, né Ah, eu não sei se eu coloco veneno No máximo aqui É, infelizmente não vai rolar, galera Porque o nosso tiranossauro Ele não vai soltar veneno, né Seria uma boa proteção Já que, né A gente tá evoluindo como um tiranossauro Tudo bem Não teria espinho também, né Mas, né A gente tem que ter uma defesa Mas eu acho que como a gente tá evoluindo Como um dinossauro Eu vou colocar essa nadadeira aqui Aí eu vou tirar essa velocidade Ó Assim faz mais sentido Temos uma caldinha, né Começa ali as partes das patas Acho que eu vou colocar mais uma proteção da espinha Dessa vez essa proteção Deixa eu botar maior aqui, ó Deixar essa proteção meio que aqui atrás Beleza Estamos protegidos Claro que depois Quando a gente evoluir um pouco mais A gente vai acabar perdendo isso aqui Mas por enquanto No começo, né Como uma célula predadora Que tá em constante evolução A gente começa só com essas defesas aqui Nossa, acabei de tomar um choque aqui E o bicho ficou violento agora com nós Só tem que atacar ele Nossa, não dá, não dá Pera aí Vamos atacar outro Os herbívoros aqui já estão começando a criar Umas defesas Toma Mas não foi o suficiente Vamos comer Recuperar a vida Aí, pronto Ó, tem um pequenininho aqui encurralado Não, conseguiu fugir Pera aí, esse aqui, ó Tem choque, mas Eu devoro Não tem problema Tá lutando aqui, ó Aproveitar e morder Aê, quanta carne Não Acabei crescendo e perdi tudo Opa, não Vai atacar o meu amigo, não Deixa que eu te salvo Aí, eliminado Salvei Um integrante da nossa espécie O bom seria a gente andar em grupo Por enquanto Mas, pera aí Nossa Esse bichinho de boca aí Sai pra lá Toma E toma Bem facinho Vamos comer, né Claro E já crescemos um pouco mais Aí, já devorei Devorar tudo aqui agora Olha só Nossa, reuniu a galera Tá cheio agora Vou ter que devorar a carcaça do nosso amigo, né Fazer o que Aí, ó E Pronto Conseguimos Vamos agora Ir para o estádio Criatura Como um indivíduo mais inteligente E agora Começando já As modificações Para virar um tiranossauro Rex Vamos lá Conseguimos aqui Sem morrer ainda por cima Muito bom Se passaram 600 milhões de anos Na verdade 1 bilhão e 600 milhões Já vou modificar aqui O nosso Tiranossaurinho Obviamente A gente vai perder isso aqui Não é tudo Vamos tirar Deixar essa boca meio grande Já, né Começar a deixar ele Meio bípede Um mini rabinho Ele vai ter um mini rabinho Por enquanto Corpinho levemente Gorduroso Uma cabecinha Mais já dobrada Eu acho que Essas perninhas aqui, ó Ó O começo Do nosso Tiranossaurinho Fechar os olhos Mais pra cá Mais esbugalhadinho Aí, ó Perfeito Por enquanto O nosso Tiranossauro Vai ficando assim Eu acho que tá legal Nossa Hex E bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Vamos ficando por aqui Até o próximo episódio Valeu Até mais E tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho